Acesso com exclusividade aos vídeos gravados pelos policiais durante uma operação que resultou na prisão de 11 pessoas. Na entrada da cidade de Missal, no oeste do estado, um carro é parado pelos policiais. No carro está Cleverson Jair Falabretti, funcionário da Engematso, empresa que fornece peças e faz manutenção de máquinas pesadas para várias prefeituras. Ao vasculhar o carro, a polícia encontra essa caixinha com 5 mil reais. Ele diz aos policiais por que leva o dinheiro. O funcionário é liberado, mas continua sendo monitorado, dentro de uma investigação autorizada pela Justiça e conduzida pelo Núcleo de Foz do Iguaçu da Divisão de Combate à Corrupção da Polícia Civil. Em instantes depois, ele é gravado de novo, já no estacionamento da Prefeitura de Missal, onde espera o secretário de obras da cidade, Pedro Jocelino da Rosa. O secretário pega a caixa, conversa por alguns segundos e vai embora. Para a polícia, a caixa é a mesma encontrada antes pelos policiais, e o dinheiro é propina. A investigação começou em março deste ano, depois de uma denúncia anônima. No despacho que autorizou a operação, o juiz Hugo Michelini Jr. afirma que há informações de que as irregularidades ocorriam no recebimento de peças remanufaturadas como se fossem novas, superfaturamento de preços e pagamento de peças que não eram efetivamente entregues e utilizadas na frota de máquinas pesadas. As empresas investigadas estão ligadas a dois empresários da região, Manuel Antônio Trindade e Gerson Mioto. Os dois empresários, mais o secretário de Missal, servidores da Secretaria de Obras da cidade e empregados das empresas, foram presos na semana passada na operação Retro Case. As prisões temporárias foram prorrogadas no fim de semana. Só em Missal, o contrato sob suspeita é de R$ 1,8 milhão. A polícia investiga a atuação do grupo em outras seis cidades. Com o material que foi apreendido, a polícia pretende prosseguir com as investigações para identificar todos os crimes que teriam sido cometidos pelo grupo. E a análise de interceptações telefônicas, quebras de sigilo fiscal e outros documentos pode apontar o tamanho do prejuízo aos cofres públicos nas cidades em que o suposto esquema funcionava. Até agora, todos os presos ficaram em silêncio durante os depoimentos. O advogado da Ingematsu, do dono da empresa Manuel Trindade e do funcionário Cleverson Falafrete, afirmou que seus clientes negam as acusações e que vai provar que o encontro não foi para entregar propina. A prefeitura de Missal afirmou que desconhecia qualquer irregularidade e que está colaborando com as investigações. Disse que suspendeu por tempo indeterminado a execução dos contratos da licitação que está sob investigação e que instaurou uma sindicância para apurar as supostas irregularidades. O advogado de Pedro Juscelino da Rosa afirmou que seu cliente nega veementemente as acusações e que vai provar a inocência dele. Nós não conseguimos contato com a defesa de Gerson Mioto.